Fala galera, você está no canal Rodrigo Baltar, o canal que mais cresce no Brasil. Pessoal, no vídeo de hoje a gente vai ter um papo sobre esse carinha aqui, monitor LG32UK550, um monitor de 32 polegadas, 4K HDR10, 560 Hz, que nesse tamanho e nessa resolução é um dos pouquíssimos modelos que a gente consegue encontrar aqui no Brasil. Então, se inscreve no canal se você não é inscrito, dá o like se você gostar do vídeo, me segue lá na Twitch, arroba louco, voltar para acompanhar as lives, dá uma olhada nos nossos patrocinadores nos links na descrição e vamos lá bater um papo sobre monitores. O crack é igual o João 1010, só vem para roubar, matar e destruir. Fuja da craqueagem e compre de assolescência o Windows original no site da GVG Mall. Links na descrição. Então vamos lá pessoal, todo mundo que segue o canal sabe que há algum tempo eu iniciei uma campanha aqui no canal, uma saga em busca de um monitor minimamente decente para que eu possa substituir o meu monitor atual, o meu velho de guerra, o Dell UltraSharp U2711, que é um monitor da linha profissional da Dell com painel HEPS, o mesmo painel utilizado no Apple Cinema da época, vocês teriam uma ideia como o monitor era realmente muito bom, porém que ele já está com mais de 10 anos de uso, já uso esse monitor há mais de 10 anos, ele foi comprado em 2010 e ele hoje em dia está todo amarelado, ele foi amarelando nos últimos 3 anos para cá e eu sinto que a qualquer momento ele pode apagar e me deixar na mão. Como aqui no Brasil é muito difícil a gente encontrar conteúdo sobre monitores e modelos também que tenham características minimamente decentes, eu decidi arriscar, dar um tiro no escuro naquele monitor que me parecia ser o melhor custo-benefício que a gente tem disponível hoje no mercado. Então eu escolhi esse monitor LG, 32UK 550, monitor 32 polegadas, 4K com painel VA. Eu comprei esse monitor por R$3.000 na Amazon, é um monitor que apareceu aqui no Brasil por cerca de R$2.200, R$2.400 no início do ano passado, porém com esse boom do dólar ele acabou aumentando muito hoje em dia, você encontra ele cerca de R$2.800 até R$3.400. Infelizmente, por conta de algumas características que não me agradaram nesse monitor, e eu vou falar nesse vídeo para vocês, e por conta de um dead pixel, que é algo inaceitável nos dias de hoje, eu solicitei a devolução do monitor para a Amazon, e foi tudo muito simples de ser feito. Por isso que eu falo para vocês que é muito importante vocês verem onde vocês estão comprando esses monitores, porque o monitor dá problema, você pode precisar da garantia e ter dor de cabeça com isso. Eu simplesmente coloquei ele na Amazon, não gostei do monitor, quero devolver, e eles marcaram o reembolso desse monitor para daqui a 10 dias, depois que terminar o review, eu vou embalar e enviar de volta. Então pessoal, vamos falar primeiramente das características desse monitor. É um monitor 32 polegadas, muito grande, um monitor com resolução 4K, 3820x2160, com painel VA, suporte HDR10, com FreeSync, 60 quadros, com ajuste de altura, com duas entradas HDMI 2.0 e uma entrada DisplayPort 1.4. Ele não tem nenhuma USB, nem 2.0, nem 3.0, nem USB-C, para que você possa usar o seu notebook ali e carregar ao mesmo tempo, espelhar a imagem e carregar ao mesmo tempo. É um monitor bem espartano, mas que tem um design até elegante. Na minha opinião, é um dos mais bonitinhos que a gente encontra aí no mercado brasileiro. O pezinho dele é feito em metal, a base é feita em plástico, tem um suportezinho para você fazer a passagem dos cabos, ele suporta o padrão de cores DCI-P3 e exibe até 1.07 bilhão de cores. A gente vai falar sobre isso. É um painel, acredito eu, não consegui encontrar essa informação, 8-bit mais FCR. Esses padrões de cores, tanto o sRGB, RGB e o DCI-P3, são associações internacionais, o sRGB já veio lá, bem lá dos anos 30, 40, alguma coisa assim, e o padrão DCI-P3 foi criado recentemente, em 2000. São associações que tentam simular, tentam trazer com mais fidelidade aquilo que seria a percepção humana de enxergar as cores. Então, o padrão DCI-P3, ele consegue cobrir cerca de metade das cores que o ser humano consegue enxergar, e no caso do sRGB, cerca de um terço das cores. O sRGB, ele tem 8 bits de cor, ou seja, dentro das 3 cores disponíveis no RGB, que é o Red Green Blue, você tem 256 tons para cada cor, e no caso do DCI-P3, você teria 1024 tons para cada cor RGB. Então, no caso do monitor DCI-P3, um monitor de 10 bits, como é o caso desse daqui, mas eu também vou explicar melhor isso para vocês, ele é capaz de exibir cerca de 1.07 bilhão de cores, enquanto o RGB, monitor padrão RGB, ele consegue exibir 8 bits, cerca de 16,7 milhões de cores. A maioria dos jogos lançados no mercado, eles usam padrão sRGB, são jogos de 8 bits, com 16,7 milhões de cores, ou seja, isso não vai fazer tanta diferença para você jogar. O monitor, ele realmente é capaz de exibir muitas cores, cores bonitas, mas você não consegue ter a noção se ele está exibindo realmente 1 bilhão de cores, você não consegue ter essa percepção, a não ser que você tenha o olho de tandeira. Eu não achei essa informação, mas eu acredito que pelo custo desse monitor, um monitor que é de baixo custo nos Estados Unidos e vem para cá com um monitor quase premium, ele deve ser um monitor com 8 bits mais FCR, que é uma tecnologia que interpola o terceiro pixel. Então, se você tem um pixel verde e um pixel vermelho, o FCR vai interpolar o terceiro pixel e você vai ter que saber qual é a cor que vai dar ali. E essa é a diferença de um monitor 8 bits mais FCR, que é o caso desse daqui, ele vai interpolar o terceiro pixel e o terceiro pixel ele fica piscando como se fosse um flicker ali, mas você não consegue ter essa percepção de que ele está piscando, para um monitor de 10 bits real, que é um monitor que vai ter realmente, por conta desse tons maiores de cores, ele vai conseguir sim fazer essa terceira cor. Eu só quero dizer aqui para vocês que as pessoas falarem que ele tem um padrão de cor utilizado no cinema, não vai fazer a menor diferença, porque o monitor ele não consegue exibir de forma fiel essas cores, e eu vou explicar para vocês. O que eu gostei nesse monitor, primeiramente? É um monitor muito grande, a resolução 4K faz você conseguir ter muito mais espaço disponível na sua área de trabalho, então você pode trabalhar ali com 4 telas, para editar vídeo ficou muito bom, realmente você tem um espaço muito grande, eu tive até que aumentar o tamanho das fontes para 125, o Windows recomenda 150, mas eu achei que 125 fica muito legal, e você acaba aumentando a sua produtividade, né? Eu sinto muito a falta disso com o Sony Vegas, por isso que eu não quero mais um monitor 1440p, eu uso 1440p desde 2010, então agora eu preciso realmente de algo que me dê mais espaço. E esse monitor, ele foi muito bom nisso, é um monitor que não apresentou nenhum tipo de ghosting jogando, um monitor de 60 Hz para você jogar jogos de história, para você jogar todos os jogos, na minha opinião. Funciona muito bem em relação a isso, a LG especifica 4 milissegundos grey-to-grey, mas eu não senti nenhum input lag, absolutamente nada, perfeito, normal, e você não vai ter nenhum problema quanto a isso. Em relação a jogos, se você for utilizar jogos em 4K, se você tiver uma placa de vídeo suficientemente boa para conseguir empurrar todos os jogos em 4K, com tudo no máximo, eu acredito que ele vai sair bem também jogando, eu não encontrei problemas em relação a isso, porém quando você diminui, e isso é uma dúvida que muita gente tem, quando você diminui 4K para 1440p, embaça, a imagem embaça um pouquinho, e quando você diminui para 1080p, embaça mais ainda. O monitor até tem uma tecnologia chamada Super Resolution, que nada mais faz do que enfiar nitidez na tua imagem, e fica estranho, fica muito artificial. Por exemplo, numa televisão, quando você diminui de 4K para 1440p, por conta da distância, você não consegue perceber tanto a diferença assim. Agora, no monitor, que você muitas vezes está muito próximo dele, você nota, e, bom, se você tiver que diminuir a resolução, pode ser que você sinta essa diferença, que você fala, pô, está um pouco estranho isso aqui, está embaçado, não gostei. Então, pensa direitinho, se você for comprar um monitor 4K, para jogar também, geralmente as pessoas compram para trabalhar, e para jogar, então, para jogar, você pode ter alguns problemas em relação à definição da imagem, por conta disso. A calibração do monitor padrão, ela é muito ruim. Ele tem até algumas pré-definições ali, como jogo, exibição, simulação de HDR, tem leitura, natureza, cinema, e todas as calibrações são muito ruins. Inclusive, ele tem algumas calibrações prontas para jogos, como FPS 1, FPS 2 e RTS. Eu não gosto de utilizar nenhuma dessas calibrações, eu faço a minha própria calibração, mas o que me chamou a atenção é que todas elas, a padrão e todas as outras, são muito ruins. Todas apresentam cores totalmente lavadas, e eu não acho que faz muito sentido você utilizar essas calibrações. Eu sei que a galera quer que o monitor responda o mais rápido possível, mas aí os caras jogam o contraste lá embaixo, jogam o brilho lá no lado, diminuem, aumenta lá a transição de preto, e a imagem fica horrorosa, mas você vai ter, talvez, ali, uma resposta que, na minha opinião, não justifica a perda da qualidade de imagem. O monitor em telas claras, ele é realmente muito bonito, e é justamente o que você vê na maioria dos reviews. Você vê aquela tela clara, brilhosa, com aquelas imagens de animais em 8K, que a galera acha no YouTube, e realmente o monitor brilha, né? É onde você vai encontrar as melhores características desse monitor. Em telas claras, em telas com muitas cores misturadas, ele é realmente muito bonito. O monitor também não teve nenhum problema de gradiente bunding, que é quando você tem uma cor que vai esmacendo de forma gradiente, por exemplo, um cinza que vai ficando mais escuro, um cinza que vai ficando mais claro, ou um vermelho que vai ficando mais claro. O gradiente bunding é aquela linha que você consegue ver quando a imagem vai mudando de forma gradiente. Então, o monitor não apresentou nenhum problema, ele consegue lidar muito bem com essas cores. E o grande problema dele é a exibição. A exibição, o painel dele não me parece um painel de boa qualidade. E a gente vai falar agora sobre as características que eu não gostei e que me fizeram devolver esse monitor. A primeira coisa que você vê quando você procura um review desse monitor são as pessoas falando do padrão de cores desse IP3, que vai te trazer cores vivas, tudo é muito brilhoso, tudo é muito bonito, HDR10 e tal. E não é bem assim que as coisas funcionam. Uma coisa é o monitor ter suporte para exibir essas cores e isso facilita, por exemplo, ele conseguir exibir lá as cores gradientes sem apresentar um bunding. Só que o painel de baixa qualidade dele acaba dificultando muito a vida de quem precisa de uniformidade nas cores e uniformidade na iluminação do painel. e é exatamente aí que o monitor peca e peca muito. Os ângulos de visão dele são muito ruins. Mesmo você trabalhando de frente para ele, você consegue notar variação de cor, vazamento de luz e iluminação. A iluminação do monitor é muito ruim. Ela é tão forte, a iluminação do monitor é tão forte, a luz que vem de trás do LED, que você tem a percepção de não estar enxergando as cores do monitor, principalmente em tela escura, você está enxergando mais a luz de trás do painel do que o que está sendo exibido. É uma coisa estranhíssima e até difícil de explicar. Quando você está de frente para o painel, você consegue notar que um vermelho, por exemplo, ele é um vermelho aqui e no canto da tela ele já é outro vermelho. E isso pode dificultar muito a vida do cara que trabalha com imagem, do cara que trabalha com edição, que precisa de uma cor fiel, ou seja, de que adianta o monitor conseguir exibir lá 95% do padrão DCI-P3 se ele vai exibir em cada canto da tela uma cor diferente. E isso é muito ruim. Em telas escuras, então, como cinza, ou na tela do Twitter, ou na tela do Adrenaline, ou na tela do Facebook, qualquer tela que você coloque escura, você não vê que aquela tela ali, por exemplo, se você botar uma tela preta, ela não é preta. parece que é um preto, mas que você está enxergando um branco atrás, porque é a luz do monitor que é muito forte. E não é um brilho forte. Não é um monitor que tem um brilho forte. É uma luz forte que sai de trás dele. Então, toda vez que você coloca uma tela escura, uma cena escura, ou está trabalhando ali no, sei lá, no seu programa de edição, ou está trabalhando com algum programa seu, que você precisa, e você vê que, você coloca aquela tela um pouco mais escura para poder não cansar tanto os seus olhos, e você vê que a tela está brilhando, tem uma luz atrás dela muito forte. E isso é ruim, sem contar o fato de que as cores são totalmente zoadas em diferentes partes do painel. Quando você vê um fundo desse daqui, um background, você fala, cara, background lindo. Quando você bota uma imagem, nossa senhora, é realmente muito bonito. Só que quando você precisa de uniformidade e iluminação nas cores distribuídas no painel de forma igual, você não tem isso, você não vai conseguir encontrar isso nesse monitor. Se você abre um navegador, por exemplo, você vê que a barra de cima do navegador, ela começa de uma cor e termina de outra. Você vê que as cores que são exibidas na parte de cima do monitor são diferentes das cores que são exibidas na parte de baixo. e me lembrou muito um painel TN. Me lembrou muito. Eu sei que o VA vem do TN, ele é uma melhoria do painel TN, mas a galera fala assim, não, ele tem pretos melhores que os painéis IPS. Cara, só se for os IPS que vocês estão usando aí. O IPS que eu uso da Dell lá há mais de 10 anos, tudo bem que é um painel premium, é um painel de 8 bits mais FCR, tem ainda uma emulação para 12 bits de cor, mas ele não tem nada disso. a cor dele é totalmente uniforme. Era, né? Agora ele está todo amarelado. Mas a cor dele era totalmente uniforme e a luminância também totalmente uniforme. Os monitores da Dell, da linha Ultra Shark, pelo menos até um tempo atrás, não tenho certeza, até 2018, não tenho certeza nesses modelos atuais, ele tem uma compensação de luminância. Tem um algoritmo que funciona para compensar onde a tela está iluminando de forma errada. ou seja, ele consegue te dar uma uniformidade de luminância melhor e isso ajuda muito na exibição das cores. Então, aquela parada, não adianta nada o monitor conseguir exibir um bilhão de cores se as cores são exibidas de forma completamente erradas, completamente equivocadas. A calibração é muito ruim e tal. Ele é muito bonito para as pessoas que não ligam para nada disso. A pessoa que quer ligar ali, quer trabalhar, não importa, o cara não consegue ver. Se eu mostrar isso aqui para 90% das pessoas, elas vão falar assim, cara, moreva, isso aqui para mim não faz diferença nenhuma, nem estou vendo isso que você está falando. Só que se você for um cara que é mais entusiasta ou que é mais chato mesmo como eu, você não vai gostar desse monitor. E infelizmente, esse é o tipo de monitor que a gente mais tem encontrado aqui no Brasil, monitores de baixo custo que são vendidos lá fora como monitores de baixo custo, de entrada sendo trazidos aqui no Brasil como se fosse uma linha premium. A pessoa vê lá o monitor LG 32 polegadas, é o maior que tem, então ele deve ser realmente muito bom. E não é assim que as coisas funcionam. A mesma forma que a galera vê, pô, mas esse monitor aqui é IPS, existem inúmeras variações de painel IPS. Eu já pedi para várias empresas enviar monitores aqui para o canal e tenho contato com todas as empresas que vocês possam imaginar. Para testar o monitor, não quero ficar com o monitor de ninguém, só queria testar os monitores e ver, pô, esse monitor aqui é um monitor bom, eu posso trocar o meu Dell por esse monitor. Não, tentei entrar em contato com a Dell, tentei a LG, tentei a Samsung, tentei a Bank, tentei a Acer, tentei a MSI, tentei a Gigabyte, tentei a Asus, tentei todo mundo, cara, tentei todo mundo. Tinha monitores HP no mercado até dois anos atrás, hoje em dia você não consegue encontrar mais, tinha um monitor de 38 polegadas, eu fiquei esperando aparecer o de 32, mas parece que a LG tirou do mercado porque não teve procura, é muito difícil, porque os caras realmente trazem um monitor para cá e a galera não quer saber, a galera quer o monitor mais barato possível, só que eles acabam esquecendo que tem sim público, tem sim público para que é o público mais exigente, público mais entusiasta, público que não quer saber de monitor game que tem um monte de LED RGB, o cara que precisa disso para trabalhar, então a gente tem um monte de monitor VA, você não encontra o monitor, por exemplo, a Benk trouxe o monitor 32 polegadas, 1440p, VA, a Dell fez a mesma coisa e ainda é curvo, não, da Dell 4K, a Dell trouxe um 4K 32 curvo com painel VA e trouxe também um 32 1440p, cadê o 32 4K com a tela reta, não tem, não tem, quer dizer, a gente fica, a gente quer pagar, quer uma parada de qualidade, mas não tem, e tem, é claro, aquela enxurrada de monitores gamer que a gente tem, a gente tem contato com todas, GameMax, todas, todas, ninguém teve interesse em mandar um monitor aqui para o canal e a gente não tem também muitos testes aí, eu não confio em monitor esse Odyssey também que apareceu, eu acredito que nenhum deles seja uma parada que chegue perto do Dell, você fica ali, pô, vou ter que comprar a Dell, até por conta da garantia também da Dell, que é muito boa, eu queria um monitor um pouco maior do que eu tinha, eu tinha um monitor de 27 polegadas e eu queria um de 32 e agora o que eu acho que eu vou fazer é dar uma chance para esse Samsung que apareceu aí, o R55, que é um monitor de 28 polegadas, até porque o de 32 você precisa de muito espaço, ele é um monitor muito grande, mesmo para mim que tem uma mesa que tem uma profundidade legal, é um monitor muito grande, meu quarto já tem uma televisão aqui de 55 polegadas, então eu vou dar uma olhada nesse Samsung o R55, que pelo menos eu vou ter ali uma, pô, troquei um monitor de 27 por um de 28, o outro monitor lá já está muito ruim, então pessoal, eu espero que vocês tenham entendido tudo, se o monitor vale a pena ou não, vocês que decidam, vou deixar aí algumas imagens e tal, e é aquela parada, eu estou passando para vocês aqui tudo que me incomodou nesse monitor, tudo que sempre me incomodou em monitores, eu vindo de monitores CRT, que não tinham essas variações de cores, não tinham essas bizarrices, as cores eram sempre muito boas, sempre muito uniformes, não tinha negócio de input lag, não tinha nada disso, e é difícil, embora a gente já esteja há muito tempo com esses monitores LCD, monitor LED, é muito difícil você ter que lidar com coisas que parecem tão simples, né? Pô, a cor não consegue ser uniforme em toda a tela, a luminosidade não consegue ser uniforme em toda a tela, Dead Pixel, né? São coisas, na minha opinião, inadmissíveis para o dia de hoje, ainda mais para um monitor que custou R$ 3.000, se eu estou pagando R$ 1.000, cara, eu quero que venha perfeito, se eu estou pagando R$ 3.000, eu quero que venha perfeito três vezes. Então, pessoal, é isso aí, eu espero que vocês tenham gostado, qualquer dúvida nos comentários, um grande abraço a todos, não esquece de me seguir lá na Twitch, se você quiser comprar um monitor desse aí, eu vou deixar o link na descrição para você, é nóis, tamo junto e até a próxima. e até a próxima.